Música Abre alas da Tijuca, do livro da Tijuca O pessoal tá vibrando de forma apoteótica Impressão Abre alas da Tijuca Abre alas da Tijuca Eu vou, venho ouvindo a casa do guão Eu vou parar no fim no mesmo tempo O fundo que o fundo é sobre ser Podemos acolher nosso velho O cara quer cortar agora, né? Todo botar agora A gente que enche o rejo de ser Podemos acolher nosso Eu vou botar aqui o puto descer, ó! Que cadeira!